1.600 compradores internacionais estão inscritos para o SISAB, o Salão Internacional do Setor Alimentar e das Bebidas, que está a decorrer no Parque das Nações. Um setor que, apesar da crise, está a aumentar as exportações. Vamos ver qual é o segredo para enfrentar a crise e conquistar mercados. Fernanda Fernandes. Nunca tanto se falou em exportação. Esta é a palavra quase vital de sobrevivência para muitas empresas. Aqui neste certame estão 500 empresas com produtos 100% portugueses, 1.600 compradores internacionais. Rui Moreira, esta casa desde 1932, que se dedica quase em exclusivo à exportação. Qual é o segredo? O segredo está na qualidade e no serviço que prestamos aos nossos clientes. O serviço é o fator de diferenciação e essa tem sido a nossa grande aposta. Há também uma grande aposta na apresentação, no design, um cuidado cada vez maior. Tudo isso é complementar e a inovação inclua-se neste pacote que é apresentado pelo serviço que é fundamental. Que conselho é que dá uma empresa que já está na exportação há tantos anos a outras empresas que queiram passar além fronteira? Devem apostar na qualidade e na inovação. São dois fatores de diferenciação e certamente fatores de sucesso. E o preço? O preço é importante, mas numa globalização cada vez mais temos que arranjar um fator de diferenciação que não seja o preço. A diferença é que vai fazer mesmo a diferença. Isto é redundante, mas no fundo é essa a verdade. Exatamente. Que ideia é que lá de fora se tem de Portugal enquanto país produtor? Portugal enquanto país exportador em muitos países não é conhecido como produtor da excelência. E esse é o grande trabalho que nós temos de fazer nos próximos anos. É um estado de Portugal enquanto produtor não de produtos de qualidade, mas de produtos da excelência. Um trabalho a nível institucional? Sim, está bem. Aqui, tem sido uma manhã muito produtiva, digamos assim, muitos compradores? Uma manhã muito movimentada, sobretudo com clientes novos do Maghreb e da Ásia. Muito obrigada. Vamos passar aqui também, neste momento já temos aqui um comprador, portanto, quando se trocam cartões é um bom sinal. É um bom pronúncio. É um bom pronúncio para outros contratos, sobretudo para a Ásia. Temos aqui também, aqui ao lado, um outro stand de queijos, um outro produto também típico português que está a passar fronteiras, muito conhecido.